Aí agora nós vamos falar da importância da água. Quem mora aqui no Nordeste, tá vendo o calor aumentando a cada dia. Já já a gente entra no BR Obró, né? A gente já tá caminhando pro finalzinho de agosto. E aí vem setembro, outubro, novembro. E aí o calor vai aumentando. E é preciso se manter hidratado durante o dia inteiro, durante o ano todo. Mas principalmente nesses momentos ainda mais. Mas beber muita água é essencial não só pra ter uma pele bonita. Significa mais saúde. Mais saúde pra você, pros seus rins também. Você sabe que o número de pessoas com doenças renais aumenta a cada ano. Pra nos ajudar a entender e tirar as nossas dúvidas. Tô recebendo hoje o médico nefrologista, doutor Mário Nicolau. Bom dia, doutor. Bom dia, Raquel. Bom dia, estados espectadores. E muito obrigado pelo convite pra gente debater um assunto tão importante que é a água e a doença renal. Olha, a gente que agradece, inclusive uma aguinha aí pra você, pra mim também. Saúde, viu doutor? Vamos tomar uma aguinha aqui antes da gente começar a falar, né? Você aí que tá em casa tem se hidratado? Tem bebido água? Parece até um pouco clichê essa pergunta, né? Mas a gente sabe que tem muita gente que tem dificuldade em beber água. Exatamente, Raquel. Hoje em dia, a nossa vida é muito corrida. A gente vive basicamente em ambientes de escritório, com ar-condicionado, coco sua. Isso faz com que a pessoa tenha menos a sensação da sede. E a gente tem um mau costume, as pessoas em geral, de só beber água, só procurar na geladeira se hidratar quando tem sede. Só que a sede já organiza o gritando por água, já a fase inicial de uma desidratação. Então a gente tem que beber água, se policiar, para ingeri-la mesmo sem ter a sede. Principalmente nos extremos da idade, os idosos e as crianças. Os idosos têm o centro da sede um pouco menos responsivo, ou seja, ele quase não tem sede. Então se o idoso for esperar ter sede para beber água, logicamente vai ter quadros cada vez mais graves de desidratação. E inclusive pode levar a outros problemas mais sérios, né? Doenças do sistema urinário. Muita gente começa a relatar que está sentindo infecção urinária, começa a sentir uma dorzinha. E tudo começa em que ponto, né, doutor? Justamente pela não ingestão de água. Exatamente. Eu sempre gosto de comparar o rim com o carro. Se você não coloca combustível no seu carro, ele não funciona. A mesma coisa com seus rins. Se você não coloca água para ele, se você não oferta água a ele, o que vai acontecer? Ele vai acabar tendo dificuldades em seu funcionamento. Isso vai gerar infecções urinárias, vai gerar cálculo renal, que é a pedra dos rins. E por último, vai gerar a redução da função do rim. Podendo levar, inclusive, até nas fases finais, a necessitar de fazer hemoatiálise. Então vamos falar, né, desse órgão que é fundamental para as nossas vidas, para a nossa qualidade de vida, que é o bom funcionamento dos rins. Isso. Os rins possuem diversas funções. As pessoas acham que o rim basicamente só faz urina. Isso não é verdade. Quais são as outras funções que o rim tem? Além de fazer urina, que tem que ter quantidade e qualidade, que é outra queixa bastante comum no nosso consultório, é o paciente falar, mas doutor, como é que o meu rim não está funcionando? Se eu urino tanto. Urino dois litros por dia. Só que além da quantidade, precisa também ter a qualidade daquela urina, a ser analisada através de exames. Além disso, o rim também tem a função... Doutor, falando da qualidade da urina, já a gente, observando a nossa urina, a gente já consegue perceber se está tudo bem ou se não? Exatamente, consegue sim, através da cor, por exemplo. Quanto mais claro for a urina, sinal que você está se hidratando bem. E quanto mais escuro, sinal que você não está bebendo quase nada de água. Além disso, o cheiro, urinas de odor muito forte, odor fétido, sinal também que você não está ingerindo tanta água e pode até ter infecções urinárias. Além disso, se você urinar, olhar para o vaso sanitário e criar muita espuma, como se fosse um sabão, isso é sinal que seu funcionamento renal também não anda bem. Precisa de uma avaliação. Muito bom. Vamos beber água, tá, gente? E aí, dando continuidade ao que você vinha falando, né? Isso, em relação a funções renais. Então, além de produzir urina, além de filtrar o sangue, eliminar a sujeira, o rim também tem a função hormonal, ele ativa a vitamina D, por exemplo, que é muito importante em relação ao metabolismo ósseo. O rim também produz uma substância chamada alfapoetina, que vai lá na medula óssea, produzir células sanguíneas vermelhas, ou seja, a redução do funcionamento renal tem várias consequências. consequências ósseas, pode gerar anemia, acumular sujeira no seu sangue, você pode inchar, desregular a pressão. Então, você vê o tanto de funções que tem esse órgão tão importante para nós, como o rim. Doutor, e quais são os sinais de que os rins não vão tão bem assim? Porque, muitas das vezes, a pessoa só vai até o médico ou ao consultório quando já está bem ruim. Exatamente. Então, Raquel, também é importante frisar que a maioria dos pacientes que possuem doença renal, infelizmente, é silencioso. Isso faz o quê? Que a doença renal seja negligenciada. A Organização Mundial da Saúde estima que a cada 10 pessoas, uma tem doença renal. E dessas que têm doença renal, mais da metade não sabem. E acaba não se cuidando direito. E essa doença renal vai se agravando ao longo do tempo. Para a doença renal dar sintomas, já tem redução de pelo menos 50% do seu funcionamento. Então, o que isso significa? Que, em relação à doença renal, o melhor tratamento é a prevenção. São hábitos de vida. Que hábitos são esses? Evitar vícios, cigarro, álcool em excesso. Ter alimentação saudável. Evitar refrigerante, suco de caixinha pelo excesso do sódio. Comer mais salada, verdura. Ter atenção contra os produtos industrializados, principalmente os enlatados. Beber água, praticar exercícios. Então, tudo isso junto vai fazer com que os seus rins funcionem cada vez melhor. Muito bom. E quando a gente fala dessa alimentação, né? Inclusive, a gente está aqui com a mesa com frutas. Tem muitos alimentos que contêm um teor de água maior que podem ajudar também, né? Com certeza. Principalmente as frutas. Belancia, por exemplo, tem 98% de água. Então, é bom você estar diariamente consumindo saladas, verduras. Tudo isso são alimentações saudáveis. Faz com que controle, além da questão renal, colesterol, açúcar, que é a glicose. Então, ter uma alimentação balanceada, alimentação saudável, você só tem a ganhar, principalmente, no futuro. Muito bom. E ficar atento, só para reafirmar, a essas idades, né? Que são as idades extremas, como você disse. As crianças e os idosos. Isso, eu sempre recomendo, principalmente os idosos, ter sua garrafinha própria na geladeira. Porque aí ele consegue se policiar ao longo do dia, quanto é que está bebendo. Porque nem a gente mesmo, da 6 da tarde, a gente se lembra quanto é que bebeu ao longo daquele dia. E você tendo aquela garrafa na geladeira só sua, você sabe, opa, só bebi uma vez essa garrafa, só bebi duas. Então, isso é importante para você, ao longo do dia, estar se hidratando. Beber um litro pela manhã, um litro à tarde, meio litro à noite, a fim de que você esteja sempre lavando aquele rin, sempre se hidratando, a fim de evitar a doença renal no futuro. Inclusive, a tecnologia pode ajudar muita gente. Tem vários aplicativos, né? Até aquele lembretezinho do seu celular é importante, você que trabalha bastante, passa muito tempo trabalhando, né? Lembrar de beber água. Coloca um lembrete ali, né, doutor? Exatamente, há várias táticas hoje em dia, modernas, que você pode estar usando a fim de evitar que você tenha desidratação. Um exemplo é esses aplicativos, ficam apitando periodicamente, lembrando você da importância de beber água. Outras pessoas gostam de fazer aquelas águas com frutas, né? Tipo limão, também porque o gosto fica um pouco melhor. Então, água com gás, tem vício em refrigerante e usa a tática da água com gás para ser uma bebida similar à refrigerante, digamos assim. Então, há várias táticas, todas elas importantes para que você se hidrate cada vez melhor. Inclusive, doutor, a gente preparou uma matéria onde a gente mostra a água aromatizada. Olha aí, a gente tinha nem combinado, né? Mas já estava no nosso script. Porque tem gente que diz, ah, eu não gosto do sabor da água, apesar da água nem ter sabor. Mas tem gente que diz, olha, eu tenho dificuldade, não acho bom, não acho gostoso. E aproveitar para mandar um beijo para a minha avó lá em Oeiras, que tem dificuldade de beber água. E a gente usa dessa tática por lá também, para que ela possa beber mais. Então, águas aromatizadas são bem interessantes, traz um sabor mais gostoso e é bem saudável. Nós temos uma matéria para mostrar e já já a gente comenta. Vamos ver. Olá, minha mãe é Crença, sou nutricionista e hoje eu vou ensinar para vocês como fazer uma água saborizada. Vamos colocar a mão na massa? Olá, minha mãe é Crença. Está vendo aí? Para você que tinha essa dúvida, como fazer, mostramos aí um passo a passo bem interessante. Já deixa lá no cantinho, né? Para ir tomando, fica bem gostoso mesmo, né? Doutor Mário, muito importante a gente finalizar aqui frisando, né? Sobre as funções básicas dos rins e, claro, enfatizando a importância de beber água para que ele funcione da forma correta, né? Exatamente, super importante. Se poleci, pegue aplicativos, essa água saborizada, ou então água com gás, água mineral, contanto que você se hidrate. Proteja seus rins de doenças no futuro. O rim é muito importante, não tem a função só de produzir a urina. Controla a pressão, controla líquidos, controla hormônios, faz com que você não tenha anemia. Então, curte dos seus rins, previna-se. A doença renal é cada vez mais prevalente e depende basicamente da água para você se proteger dessa doença. Tá aí, muito bom, doutor Mário Nicolau. E o Instagram dele está aí na tela para que você também possa acompanhar um pouco mais, arroba Mário B. Nicolau. Tá bom, doutor? Muito obrigada, uma excelente semana. Eu que agradeço, muito obrigado.